Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, como eu gosto de falar, meu amigão. Com promoção de ingressos, você vai assistir o jogo do Bahia contra a equipe do Cruzeiro. A partir de R$ 20,00, meu amiguinho, tem promoção pra você curtir lá o Esquadrão de Aço. Para a partida entre os dois times que subiram de divisão em 2022, os ingressos foram colocados à venda inicialmente para sócios na terça e abertos para compra por parte do público geral nesta quarta-feira. Novamente, a cota promocional de R$ 20,00 e R$ 40,00 inteira. Então tá ligado aí que os R$ 20,00 é a meia, né? R$ 40,00 é inteira para o setor sudeste inferior. A partida está marcada para R$ 18,30, você que tá com a graninha aí, jogador e arrebenta, vai lá na fonte, dá esta moral para o Esquadrão. Mais do que nunca, o Bahia precisa vencer a equipe do Cruzeiro. Não há outro resultado. Vencer é a opção que o Esquadrão tem. Única opção, inclusive. Tá aqui na tela, eu selecionei alguns pontos do Cruzeiro pra gente comentar aqui, né? E trazer pra vocês um pouco da minha visão do que eu estou vendo no Cruzeiro, estou fazendo narração esportiva, a galera tá sabendo, né? Além dos jogos do Bahia, eu faço a narração de outros jogos também na competição nacional. E eu selecionei pra vocês aqui, pra gente debater, três jogadores da equipe do Cruzeiro. O lateral esquerdo, o Marlon. O Matheus Vital, que joga do lado esquerdo também, é o Melquinha. E nós temos também o Bruno Rodrigues, que joga na ponta esquerda e também faz centroavante, é o Camisa 9. Inclusive, mas Gilberto é o titular, ele joga ali próximo do Gilberto, mas do lado esquerdo. Então, eu selecionei o lado esquerdo do Cruzeiro, que na minha opinião é um lado esquerdo muito forte. O Cicinho vai ter que tomar muito cuidado, mas não é somente o Cicinho. A marcação do Bahia tem que estar muito bem encaixada do lado direito, que é o lado esquerdo da equipe do Cruzeiro. Então, o Tassiano vai ser fundamental ali também. O Esquadrão de Aço tem que estar ligado com os seus três defensores. Então, quem estiver por ali, que é o caso, por exemplo, do Canu. O Canu estiver por ali, se joga também. Tem que estar muito ligado. O Marlon avança muito. É o garoto que está aí, ó. O Matheus Vital está no centro. A cara fechada aí é do Bruno Rodrigues. E o sorridente Marlon. Então, o sorridente Marlon é muito perigoso. É um bom lateral esquerdo. Na minha opinião, junto com o lateral esquerdo do Flamengo, né? São os melhores laterais que eu estou vendo jogar até então aí nesta competição nacional, no Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, ligado, ligadinho, lado esquerdo do time do Cruzeiro. Sobretudo com o Marlon e também com o Bruno Rodrigues. O Matheus Vital nem sempre joga como titular. Mas ele, quando ele está no segundo tempo, ele faz algumas jogadinhas. Era um jogador que não conseguiu ainda se firmar em nenhum clube do futebol brasileiro. Nem no Vasco, nem no Corinthians e agora no Cruzeiro. Mas é um garoto que quando entra, ele pode sim ter algumas ideias. Ele é um garoto que pode surpreender, né? Mas de olho mesmo no Marlon e no Bruno Rodrigues aí do cabuloso Cruzeiro. A gente vai trazendo mais opiniões, beleza? No decorrer dos nossos conteúdos, a gente vai trazendo um pouquinho mais do Cruzeiro para vocês. Está aqui na tela também, convocado para a seleção brasileira. O jogador Sidney do Esquadrão de Aço Bahia. Além de André, agora tem o Sidney. O Sidney foi convocado para a seleção Sub-17. E na rede social, o esquadrão vibrou, né? Sidão é seleção. Uma das lideranças do time Sub-20. O meia-campista Sidney foi convocado pela seleção brasileira Sub-17. O Ender joga no Sub-20, é. No Bahia houve sim essa mudança, né? Tem muitos jogadores com 16 anos, 17 anos, 18 anos no Sub-20. E o jogador Sidney foi convocado para o Sub-17, seleção brasileira. Mesmo jogando no Bahia na equipe Sub-20. Meu amigão, está de parabéns aí o Sidney. Vida longa ao Sidney no Bahia. Tomara que ele seja convocado mais vezes para a seleção brasileira. Beleza? Está aí também o Gilberto. É este que está vibrando muito. É o Gilberto. Especulado no Esporte Clube Bahia, né? Ah, também tem uma informação que é importante. Que não é somente o Bahia que quer o Gilberto lateral. Também o Vasco da Gama. No entanto, o Atlético Mineiro, no primeiro semestre, fez uma proposta para o atleta. O valor estava em torno de 21 milhões. Mas não se efetivou. A diretoria do Benfica entende que está no momento dele sair. Ele tem contrato até 2025. Mas como ele perdeu a titularidade, já tem 30 anos, né? Esse jogador pode ser negociado, sim, para outras equipes. O staff do Gilberto quer trazê-lo para o futebol brasileiro. E essa oportunidade do Bahia e do Vasco da Gama, eles observam com bons olhos. Neste segundo semestre, o valor do Gilberto vai estar menor. Até para facilitar a saída dele e a vinda dele para o futebol brasileiro. Então, em torno de 21 milhões, este valor vai estar menor para a negociação. Bahia está de olho, inclusive. Mas não fez ainda nenhuma proposta oficial ao atleta. E é claro, é evidente que o futebol é uma nuvem no céu. Olha para cima, está um formato. Olhou para baixo, olhou para cima. De novo, mudou tudo, né? Mas o Esquadrão de Aço vem sondando aí e querendo saber um pouco mais sobre o Gilberto, lateral, que hoje está no Benfica e perdeu espaço na equipe portuguesa e tenta voltar para o futebol brasileiro. O Vasco da Gama também está de olho. E o Atlético, um pouquinho lá na frente, no primeiro semestre, chegou a tentar trazê-lo de volta. Mas nesse segundo semestre, o Atlético vê que não é legal trazer, até porque o Atlético tem outras opções e também grana, né? Grana, dívida, pagamento de salários da galera. Então, o Atlético prefere ficar com o que tem na lateral para justamente poder jogar o Campeonato Brasileiro sem custos altos, né? Meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Você vai jogar a durea arrebentada no like? Claro que vai. Vai dar essa moral para a gente? Claro que vai. Gostou do conteúdo? Claro que sim. Então, faz o seguinte, meu amigo. Likezando todo mundo, copiando nas suas redes sociais. Copie o link, coloca nas suas redes sociais e também se inscreva no canal. O Wendel, meus amigos, um forte abraço a todos. Valeu! O Wendel, meus amigos, um forte abraço a todos.